Opa, Cristiano Alves da CA Curso e hoje trazendo o procedimento de hardware de troca de tela de J700M do J7. Procedimento feito passo a passo e aí vai te ajudar como trocar a tela do J7 Prime, que é o serviço que todo dia aparece na assistência técnica. Então, troca de tela de J7, J700M. Vamos para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 passo a passo, com as ferramentas necessárias, com as técnicas necessárias, para você não ter problema. Se você teve alguma dificuldade, você pode deixar aqui embaixo a sua dúvida. No primeiro momento que a gente puder, nós vamos responder essa dúvida sua. Agora, se esse vídeo te ajudou e se você realmente conseguiu executar o trabalho, você vai compartilhar nas suas redes sociais, porque assim você confirma com o YouTube que gostou do nosso vídeo e que aprova o nosso trabalho. Continue acompanhando, toda semana tem vídeo e procedimento novo aqui no YouTube e também no nosso blog. Fiquem com Deus, aguarde os próximos vídeos e... Aquele abraço! O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Aquele abraço! Alô, por Cidade do Flamengo Aquele abraço! Alô, alô, Realengo Aquele abraço! Alô, por Cidade do Flamengo Aquele abraço! Aquele abraço! Olha o breque! Alô, alô, Realengo Aquele abraço! Alô, alô, Realengo